O Piauí possui a justiça mais lenta do país Uma pesquisa recente da Força Tarefa contra a Corrupção e pela Vida enumerou 14 ações judiciais que tramitam no Tribunal de Justiça há mais de 15 anos O problema não é só ser 20 anos, é que tem processos com 12 anos que foram recebidos para dar um despacho de denúncias de improbidade O que a Força Tarefa está fazendo hoje aqui é uma relação de processos de improbidade que por muito tempo se passa, se arrasta na justiça e pode até beneficiar os bandidos Esta demora nas demandas levou a OAB Piauí a realizar uma audiência pública na manhã desta segunda-feira com operadores do direito, desembargadores, sociedade civil e o corregedor-geral do CNJ, Fabiano Martins O presidente estadual da Ordem denunciou a falta de juízes em várias comarcas do sul do Estado O Conselho Nacional de Justiça tem a importantíssima missão de ser o órgão de planejamento do Poder Judiciário brasileiro Nós estamos, por exemplo, apresentando sugestões ao CNJ de que ele contribua até na formulação do orçamento do Poder Judiciário Não que nós desejemos acabar com a autonomia do Poder Judiciário do Estado do Piauí Ao contrário, é uma contribuição para o avanço do Poder Judiciário que de fato precisa de melhor orçamento mas também necessita de uma gestão melhor dos recursos que possui O corregedor do TJ Piauí reconhece as deficiências, mas garante que houve avanços Nós temos, tem que ser a humildade de reconhecer as deficiências, falta juízes, falta servidores e tudo isso depende do aumento do orçamento É claro que para o orçamento de 2015, foi uma previsão de nomeação de servidores e juízes Infelizmente, está em fase ainda de edital A morosidade no Judiciário resultou, entre outras coisas, na superlotação dos presídios O Piauí é o quarto Estado brasileiro em número de presos provisórios Quem garante é o secretário estadual de Justiça Mais da metade da população carcerária do Piauí está nessa condição de presos provisórios Então a gente entende que se nós tivéssemos, por exemplo, superado essa parte dos presos provisórios o número de vagas que tem é suficiente para a demanda de presos sentenciados